Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como rilada, quebrada, sorrindo coronada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes já pode ter ensada, às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá na foda Quando cê sai de casa eu fico sendo bem Preta, quando lembrar das tretas Na primeira gaveta tem nossas fotos Então dá pra ti por um caneta Desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue, editor que você diz As grandos e doido da madrugada É uma marcha lenta e a vida sempre acelerada A chave vai Mas ela é mó bagunçada Tá ligado pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vi lá tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes já pode ter ensada, às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sendo bem Não prometi que ia dar certo E o mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso e disse aonde Você por eu Meu bem Quando chegar vai ver Pes nossas malas Que ser É mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó Bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vi lá tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu digo assim ó Por preta Pra me lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Toda parte do nosso planeta Resenhei com caneta Nós dois na pereneta Vermelho sangue e eu de touca e você de Rasgando a cidade Toda na madrugada Olha na marcha lente A vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Quando eu preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Hino São borden falando de amor E diferente dos sigal w hacer no rock ominам Enfim Ai!